Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e aqui já deve estar frio o suficiente né, exatamente como esperado, já estamos a menos aqui embaixo, menos 23. Por enquanto eu não vou me preocupar em plantar o feijão, até mesmo porque o feijão ele vai terra, fora a irrigação com etanol ainda vai terra, a gente pode utilizar o sistema de entrega de material daqui e aí eu dividiria aqui né, dá para colocar para os dois lados aqui tranquilo e aqui talvez daria para fazer alguma coisa. Para o trigo tem espaço para fazer, mas para o feijão eu teria que mudar a parte superior aqui, mas por enquanto não precisamos de feijões na base. Tem coisa na impressora, vamos ver, vamos lá, não espero muita coisa não tá, comum mesmo. Olha aí, decente, hum, isso aqui é do Renato, o Renato que curte essa sapatilha aqui, tem mais? Vamos ver, uma luvinha comum, melancia e acabou, é isso. Vamos iniciar o plantio, vamos aproveitar que ele está removendo ainda aqui a parte de baixo, quais são os gases que ele está tirando aqui, beleza, está tirando um monte de gás errado. Para esse gás aqui descer, deixa eu só desconstruir esse cantinho aqui ó, e aí ele vai descer mais fácil aqui e aqui ó, desmonta esses dois aqui, esse lado aqui já está tudo certo, beleza. Aí aqui só falta passar o encanamento né, a parte do resfriamento já está feito, o líquido já está vindo para cá, acho que agora eu já posso cortar aqui e depois devolver para lá de novo esse etanol que está aqui ó. Ele vai entrar de novo lá nas plantas lá, aqui eu tenho 5 toneladas a 26 graus porque ele passou resfriando tudo isso aqui, mas agora nós vamos plantar. Eu vou começar plantando daqui ó, vamos começar plantando pluma squash é claro né, vou fazer por enquanto duas fiadas. trabalhar aqui com três fiadas vai, de pluma squash, assim por enquanto. E essa bomba vai removendo os gases errados aí, olha lá já desceu aqui ó, o gás natural que estava errado. Pronto, agora vamos regar isso aqui, como é que vai ser a regada disso aqui? Vai ser o mesmo cano, só que nós vamos passar ele assim ó, duas para cada, e aí cada uma vai ter o seu buffer. Deixa eu tirar uma foto disso aqui, que eu acho que é mais fácil né. Assim, aí agora ficou mais fácil Marcelo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora eu tiro uma foto desse aqui todo. Assim, e coloco, aqui já está regado, aqui ó, coloco aqui, vai cair em cima da ponte ali. Mas aí a gente muda alguns detalhes, na verdade é aqui ó, aqui. Esse aqui da ponte, eu tenho que dar para esse aqui também, e eu dou um pliers nesse aqui ó, assim beleza. Pressão acima de 10 quilos, caramba. Ainda pensei em isolar aqui, e não isolei. E para cá ainda está maior né, para cá está 18 quilos. Eles já estão plantando aqui, mas temos um problema de pressão aqui, eu vou ter que isolar essa área, e vou ter que fornecer eletricidade para ela, pelo menos por enquanto. Vamos isolar, que aí essa bomba aqui faz o trabalho de ir diminuindo a pressão. Tem bastante pressão para tirar daqui né. Vou trazer para cá um cabo, depois a gente vai mudar isso aqui tá, mas eu preciso realmente isolar essa área. Ainda bem que está pertinho da pressão correta. Minhas calorias vão começar a cair muito. Acelerar isso aqui, isso aqui ó. E aí eu já vou trocar esse tubo aqui, para um tubo com a conexão né. Ih o Ed está machucado, acho que se eu plantar aqui embaixo ela já começa a nascer. Aqui ó, embaixo já está no esquema. Aí boa, vou colocar o conector aqui, cadê ele? Aqui ó. Uma coisa que tinha que ser revista nesse jogo completamente, é o sistema de tubulação né. Queria que tenha um remake, um revamp né, total do sistema de transporte de duplicante. Ó, aqui como esperado já desceu. Ó, desse lado aqui a pressão já está mais baixa. Desse lado aqui já está dando para plantar. Plantar aqui ó, essas duas fiadas. Só falta a irrigação. E aí aqui é a mesma coisa né, vamos abrir aqui a visão de líquidos. Tiro uma foto. Isso aqui. E cola. Eu acho que eu não tenho o suficiente. De material para isso. Mas aí eu troco depois, não tem problema. Aqui e aqui ó. No caso é ouro né. E aqui já é temperatura agora. Será que é melhor eu colocar para dar o giro? Dar o giro aqui. Tem bastante etanol para puxar. Menos 35. Deixa ele dando giro. Depois que estabelecer aqui ó. Uma certa quantidade de temperatura. A gente dá o retorno. Provavelmente eu vou ter que... É, o pior. Sabe qual que é o pior? Eu não parei para pensar nisso aqui. Mas desse jeito que eu fiz. Eu não dei possibilidade de resfriamento. Pelo menos com gás né. Ou com líquido. Dessa maneira que eu fiz aqui. Tem como passar resfriamento né. Seria na lateral desse aqui ó. Acho que dá para fazer sim. Dá para fazer. Porque não vai ser cano em tudo. Acho que vai fazer. Dá para fazer sim. Ó, já está faltando material já. Já não tem ouro suficiente. Vou fazer os canos aqui debaixo. Deixa eles terminar de construir todos. Aí eu passo o caneco do Mauro. Ih, eu estou sem o caneco do Mauro instalado. Ué? Eu não estava com o mod instalado? Beleza, já começou a nascer aqui as plumas squash. Cadê? Já colocaram aqui o cabo. Ótimo. E agora vamos fechar. Eu não quero essa pressão invadindo aqui. E aí conforme eu for abrindo para o lado de cá. Eu já vou até isolar a parte superior aqui também ó. Porque senão depois eu vou ter problema. Já vou isolar aqui ó. Assim. Dessa área aqui livre por enquanto. Vamos puxar um escadão. Para que eles consigam fazer esse serviço. Bom. Isto posto. Tira aqui. Pronto. Perfeito. Aqui eles se viram. Aos poucos eles vão construindo aí. E a parte de baixo aqui já começou a nascer plumas squash. Agora vamos lá. Isto posto. Vamos agora fazer a retirada. Desse material. Então vamos puxar ele. Essa parte aqui de baixo é a entrada né. Não é a entrada. Esse aqui é realmente o que retira. Pô. Eu posso puxar ele para cá para baixo ó. Sem problema. Eu só não sei se eles vão alcançar construir aqui. Um, dois, três, quatro. Não. Não vou alcançar. Eu põe uma escadinha lá dentro. Só para eles grudarem aqui ó. É só eu puxar tudo isso aqui ó. Opa. Tudo isso aqui. Para cá para baixo. Nessa mesma linha. E aí eu põe uma escadinha aqui. Só para eles construírem essa parte ó. E aí isso já vai garantir. Que a plumas squash volte. Só que ainda tem aqui uma retirada para ser feita. Eu tenho que entregar aqui. Vamos lá. Fertilizante. Eu vou criar aqui ó. Nessa área aqui. Ah é. Aqui está sem energia. Eles não conseguem sair daqui tá. Porque tem que só... É quatro de cada vez aqui. Vamos conectar. Ali já tem uma linha conectada né. Vamos conectar todas essas linhas aqui junto. Sem problema. E aí aqui eu vou colocar um armazenamento. Dessa forma. Um autocoletor aqui. E um carregador de transporte que vai entregar... O fertilizante para essas estações aqui. Ó. Já está diminuindo a pressão. Já estamos aqui a 9.7. Aqui ainda está um pouco alta ainda. É. Eu vou cancelar esse lado aqui ó. Tira essa daqui. Tira essa daqui. Deixar só esse lado aqui agora. O outro dormiu fora aqui da casa. Não tem jeito. Tem que esperar liberar o espaço. Porque veio todo mundo para cá para construir né. Pronto. Agora está devidamente isolada essa área aqui. Para parar de fugir da temperatura. Aí aqui eu preciso ainda de um carregador. Que pode ficar aqui. Ou aqui. Tanto faz. Assim. Tem que esperar até a carga tá. Para todo mundo ir saindo. Talvez é melhor eu abrir. Só para todos esses aqui saírem. Porque eles tinham um monte de trabalho aqui para fazer né. Vamos abrir aqui e aqui. Pronto. Vai todo mundo ir embora. Vai 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 vai. Corre. 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 Nossa. Tinha duplicando demais aqui dentro. Você está maluco. Bom. Tecnicamente desse lado aqui já não tem mais quase gás errado. Mas deixa essa bomba aí tirando. Deixa ela fazer o serviço dela. Conectar esse cara aqui. E para cá nós vamos trazer. Em sub 8. Ou 4. Ou 3. Tanto faz. Fertilizante. Vem para cá. Esses caras aqui. Eles vão carregar. Lá para a área de. Alimentação. Comestível. Ingrediente de cozinha. Copia. E cola. E aqui a mesma coisa. Ações aplicadas. E este cara aqui. Ele vai carregar o fertilizante. Em uma sub mais alta do que a do armazenador. Aí ele vai entregar. Dessa forma. Para dividir aqui né. Vai ser na base da ponte. Só carregar. Aqui. As pontes. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Para distribuir esse fertilizante aqui dentro. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. E aqui. Pronto. A gente começou a chegar já o fertilizante. Por enquanto. Eu só quero que. Esse aqui eu vou tirar também. Essa linha aqui. Conequinho do Mauro fez falta aqui agora. Vamos ativar. Essas estações de agricultura aqui. Onde já tem coisa plantada. Essa aqui não precisa. Essa aqui. Essa aqui. Se não tiver ativada. Eles não usam né. Pronto. Já tem fertilizante para todo mundo. Temperatura ok. Bastante etanol aqui. A menos 35. Vapor subindo desse lado. Eu coloquei a nafta aqui. Mas eu preciso pingar em cima da nafta agora. Um petróleo. E eu ainda não fiz isso. Caramba. Encheu aqui de água. Não tinha visto. Ah tá. É porque o vapor está vindo para cá. E está resfriando. E está pingando aqui de novo. Olha como é que está isso aqui de petróleo. Eu falei para vocês mano. Bota a fé na fonte de petróleo. Que ela é braba. É que eu estou preocupado com a comida. Porque se eu não repor a alimentação vai dar ruim. E aqui entrou um líquido aqui. Que não era para entrar né. Deixa eu até desligar essa bomba aqui. Caramba. Eu preciso ativar o mod do Mauro. Espera aí que eu já retorno. Prontinho. Estamos retornando. Agora sim. Com o caneco do Mauro em mãos. Já estão aplicando aqui o toque do agricultor. Então significa que está tudo indo conforme o planejado. Eu tenho três layers plantados aí de... Espera aí que tem uma plantada a mais aqui. Não sei porquê. Não vou plantar essa aqui não. Aí. E agora eu preciso passar o caneco do Mauro aqui. Bimba. Aê Maurão. Boa. Ih caramba. Desconectou. Será que vai construir e... Se trocou para aço. Mas não tem problema. Não tem problema não. Aço eu tenho bastante também. Aço é infinito no jogo. Chega um momento que ele fica infinito realmente. Você depende do vulcão de ferro. Deixa eu ver se vai plugar aqui. Se é só visual mesmo. Porque o Mauro falou que é visual. É visual só. Essa desconexão. Olha lá. Está plugando. Pronto. Passa o caneco do Mauro aqui também. Então como o caneco do Mauro é importante. Tendo save. Importante. Certo. Aí temos três layers plantados. Cada um com 33, 6, 9. 90 plumes squash sendo alimentada. Se eu não me engano. Cada viveiro desse daqui cheio. Ele supre acho que 22 plumes squash. 2, 4, 6. 66 aqui estaria. Vamos ver. Vamos deixar rolar para ver como é que fica lá. Mas tem que começar a gastar esse etanol aqui. Inclusive eu tenho que dar o giro de volta nele aqui. Ele está voltando a menos 21 já o suficiente já para dar o retorno. Espera aí. Tem que cortar aqui Marcelo. Corta aqui. Espera aí. Está errado. É aqui que corta. E agora passa um cano puxando de volta esse etanol para ele misturar com o outro etanol. Dessa forma vai estar entrando sempre um etanol aqui a menos 34. E ele vai estar combinado com um etanol aqui que vai estar um pouco mais quente. Que é o que vai vir daqui. E aí como a prioridade dos canos demanda que seja uma vez de cada. Então vai entrar uma bolha muito fria e uma bolha muito quente. Está dando plantas morreram aqui no canto. E parece que é pressão. Deixa essa bomba puxando aí. Deixa ela fazendo o serviço dela. Talvez eu até coloque mais uma lá na outra ponta. Só para tirar qualquer gás que esteja errado que não seja... E agora eu tenho que tirar o dióxido de carbono mesmo. Porque essa pressão aqui nem nasce. Será que é melhor eu colocar para dar o giro aqui para continuar resfriando? Acho melhor né. Só eu pôr uma ponte aqui. Assim. Aí o giro continua. Aí depois que isso aqui tudo estiver vazio é só arrancar todos esses armazenadores aqui fora. Estamos agarrados nisso aqui hoje hein. Pegar essa bagaça aqui. Plugar aqui. Acho que ela já está até com eletricidade né. Está certinho isso. Isso beleza. Isso é para tirar esses gases errados aqui tá. Desse lado aqui ainda tem umas bolinhas aqui erradas. Mas o problema agora é que... Como a bomba puxou quase todo o dióxido. A gente vai ter que esperar que o oxigênio em algum momento empurre ele para baixo. Porque tem um filete aqui embaixo né. Está vendo? Então quando que isso vai acontecer? Quando conseguir entrar uma bolha de oxigênio aqui nessa parte aqui. Como é que a gente pode forçar que isso aconteça? Talvez colocando um bloco sólido aqui. E depois removendo. O bom é que quando eles ficam presos aqui eles vão colocando nas plantas né. As coisas. Bom aqui em cima a temperatura já bateu. Aí aqui eu forcei agora para o giro voltar de novo aqui a menos 19. Vai juntar com esse aqui que está a menos 18 ainda. Está até com a temperatura boa. E vai voltar para o giro aqui. Ele vai respeitar. Vai misturar esse menos 34 com esse menos 18. E no final das contas vai continuar frio aqui dentro. Poderia fazer um airlock aqui para não ficar gastando desse jeito aqui a eletricidade? Poderia. Vamos ver. Vou remover isso aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Minha técnica milenária aqui. Se eu tirar nesse bloco o oxigênio como está com a pressão muito maior. Se ele vai empurrar esse dióxido de carbono para o lado de uma vez. Vamos ver. Espera aí. E não. Deu errado. O dióxido de carbono vai para o lado mais rápido. Porque é porque ele é mais denso né. Então ele tende a ficar mais embaixo mesmo. Não tem jeito. Mas em algum momento essas bombas vão fazer o serviço delas. Inclusive essa aqui está até em um ponto estratégico aqui. Foi ótima essa bomba que eu coloquei. Bom é isso galera. Com isso a nossa produção de plumes squash volta a todo vapor. Tá. Agora. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Eu queria conversar com vocês a respeito da lâmpada de mercúrio. Eu desenvolvi um esquema para que ela economize mais mercúrio. Só que esse esquema ele envolve... É que eu não testei ainda. Eu preciso testar depois tá. Com calma. Se deixar ligando e desligando com o sensor para manter a iluminação de 10K. Que é do jeito que eu estou fazendo aqui no momento. Inclusive aqui está iluminando a 15. Ah tá. É que ela volta a 10 e liga de novo. Daí está certo. É. Eu desenvolvi o esquema com o... Com o temporizador. Com o temporizador. Por enquanto eu vou deixar assim até eu fazer todos os testes exatamente que eu quero para poder reforçar essa minha teoria tá. Porque eu não sei se deixando desligado e ligando para manter uma certa iluminação vai ser a mesma coisa. Por que que eu estou falando isso? Porque senão não vai mudar nada né. A ideia seria economizar mais mercúrio. Porque em algum momento o mercúrio vai ter que acabar. A gente consegue mercúrio no espaço? Provavelmente deve ter pós de mercúrio no espaço né. Eu acho que os desenvolvedores não dariam esse vacilo de desaparecer totalmente. Inclusive aqui eu preciso fechar. Só que para eu fechar aqui eu teria que tirar essas portas. Para passar o cabo de alta potência lá para dentro. Eu devia passar pelo outro lado né. Senão vou ter que tirar os fios ali. A base ainda precisa passar pela reformulação energética né. Ainda não chegou esse momento. Mas em algum momento ela vai ter que passar. E aqui como é que está? Nossa mano ainda tem gelo aqui mano. Infinito. Cadê que construir aqui? Beleza agora é só arrancar esse bloco. Para parar de subir o vapor tá. Esse bloco aqui. E puxa aqui. Na verdade eu acho que eu poderia colocar o bloco um para cima. Que aí qualquer água que pingasse aqui escorria para os lados. Mas pode deixar assim por enquanto. Acabo criando um airlock aqui na loucura né. Pronto. Agora está isolado. Vou começar a juntar líquido aqui agora. O momento vai ter que passar. Opa. Aí ó. O que aconteceu? Certo? O que aconteceu? Uma hora aqui o dióxido de carbono não aguentou. Foi empurrado para os lados. Pelo líquido que vinha na sequência mais denso. Que é o gás natural. E agora as bombas continuam puxando. Até a gente conseguir tirar daqui todos esses gases errados ó. Vai cada vez diminuir mais a pressão. Só que vai sempre puxar o oxigênio né. Olha lá. Mas o importante é isso aqui ó. Que as bolhas de... Estão indo embora. Só preciso... Um local que tenha menos pressão aqui ó. Puxar para cá. Mais uma saída. Vou botar aqui ó. E mais uma aqui. E aqui a pressão está menor. Só para acelerar a retirada. Parece que o vulcão de ouro entrou em atividade de novo. Estou vendo eles entregar o ouro aqui de novo ó. É. Ele entrou em atividade de novo. Só que vai trazer quente né. Esse ouro deve estar chegando aqui. Não. Está não. A temperatura está boa. Olha a pluma squash. A primeira que já vai sair ó. Olha o caminho. Olha o caminho da pluma squash ó. Só para vocês entenderem. Ela vai vir por aqui. Vai descer aqui. Vai entrar nesse sistema aqui também. Junto com as bombom tree. Vai passar direto. Olha o caminho. Vai passar direto. Vai cair aqui. Quando cair aqui. Este outro. É porque aqui está um monte de coisa misturada né. É. Eu tenho que colocar aqui ó. Já está na verdade comestível. E por que ele não jogou aqui ó. A pluma squash. Oh oh. Temos um problema. Por que ele não está jogando a pluma squash aqui. Ah. O duplicante pegou a tarefa de pegar. O duplicante levou na mão. É. Depois vamos ter que botar um filtro. Putz. Ele não vai jogar nenhum para cá. Todos os duplicantes estão pegando a tarefa na mão. Aí é sacanagem. Ó. Está chegando um monte. Ah. Mas está chegando aqui a semente né. Isso aqui é a semente. Ah. Mas essa aqui é a semente da bombom tree. É que o duplicante pegou a pluma squash. Vamos ver. Vai chegar mais uma aqui ó. Só para. É que as sementes da bombom tree estão indo para lá. É muito importante que essas sementes vão ficando ali tá. Porque a gente vai precisar delas. Quando começar a criação de pacu. Quanto mais semente a gente tiver melhor. Vamos gente. Eu preciso mostrar isso aqui funcionar. Senão eu não posso passar essa vergonha aí. Sim. Aí. Beleza. Caiu ó. Ele pega a pluma squash e joga aqui. Ela vai subir. Vai virar a esquerda aqui. Vai continuar subindo. Vai virar a direita aqui. Vai continuar subindo. Direita para cima. Vai continuar subindo. Direita. Subiu. E entrega aqui na área de ingredientes. Tá. A área de ingredientes fica disponível para esse cara aqui ó. Esse cara aqui ele consegue pegar em todas. O de cima né. Nesse aqui no caso. O de cima consegue pegar em todas. E o de baixo aqui. Ele não entrega aqui o material para não ficar dando giro né. Infinito. Para não ficar no loop infinito. Mas por enquanto. Tá fazendo o serviço. Que tem que ser feito. Então nossa área de plantio a princípio tá pronta. Ela vai ficar por aqui mesmo. Toda a nossa produção de pluma squash vai vir daqui. Né. O que eu preciso aqui com certeza. Em algum momento aqui vai ser dobrar a área de produção de neve. Mas é o que eu falei para vocês né. O rate não é muito bom. A situação não é boa. Né. Duplicantes operando isso aqui o tempo inteiro é uma porcaria. Mas tá aí. A não ser que a gente escravize um duplicante né. Para ficar só na área de máquina de gelo. O que não é uma má ideia tá. Botar um duplicante numa área isolada para ficar operando só as máquinas de gelo. Numa base onde vai passar de 100 duplicantes. Já era. Então tá. Vocês já entenderam como funciona a área da alimentação. Por enquanto tá de boa. Só deixar rolar. Toque do agricultor rolando. Vai sair bastante comida. E vai retornar. Agora vamos para essa parte da... Do mercúrio. Para as lâmpadas. Eu vou fazer um teste. Que ele vai envolver o seguinte. Vamos lá. Aqui é mercúrio. Eu vou fazer um teste aqui mesmo jogando. Não. Não vai dar certo fazer aqui agora. Melhor fazer depois separado. Que aí eu consigo os resultados mais rápido. Talvez até eu faça um vídeo separado a respeito. É... Vamos começar a separar... Esse gás natural. Como é que eu faço para separar esse gás natural. De uma forma que eu consiga usar ele depois. A área onde cabe uma bomba. Acima das fontes. Tem que ser uma bomba de aço. É claro. E aí a gente consegue colocar a bomba aqui. Certo? Não me perguntem por que. Mas essa área da fonte de petróleo. Aqui em cima não tem nada. É só visual. Só essa parte superior aqui. E aí nós vamos utilizar. O bloco permeável. Aqui e aqui. E aí... Acho que é assim, né? Não. Aqui não pode ser permeável, Marcelo. Oh, Zé. Na verdade não precisa ser permeável nada, né? Eu posso só isolar toda a área aqui. Assim, assim. E assim. Dessa forma sempre vai ter dois airlock na lateral com petróleo. Né? E aqui em cima sempre as bombas vão estar puxando o... Porque a ideia é que realmente pingue lá embaixo. Bom, aqui por enquanto vai ficar nessa zona mesmo, tá? Até eu separar essa água aqui vai ter que ficar dessa forma. Entrou até um cloro aqui errado. Pronto. E aí o que está acontecendo aqui agora? Aqui dentro onde estão essas bombas aqui... É... Não vai entrar nenhum outro gás. Tá? Por quê? Porque sempre vai ter dois airlock aqui na lateral. E essa lateral é o espaço para o duplicante entrar. Então a gente vai conseguir pressurizar. Super pressurizar, na verdade. Gás natural. Olha só vocês. Quem diria uma super pressurização de forma natural no jogo. Né? Para quem chama de glitch aí. Para quem chama de... Eu me divirto com esses caras. Eu me divirto. E aqui. Vamos puxar aqui. Tem que arrancar isso aqui fora. Cancela a desmontagem desse cabra. E nós vamos repetir nas três, né? Para ir já armazenando esse gás natural. Na pior das hipóteses, eu posso simplesmente jogar esse gás natural para dentro de um gerador a gás natural. Tá? Para já ir torrando ele. Porque a gente precisa de energia constante nessa base. Dessa forma. Fiz para cima, né? Fiz um para cima. E dessa forma. E isola aqui. Aí para eles entrarem aqui vai ter que ter escada. Não vai ter jeito. Pronto. E lá do outro lado a mesma coisa. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, tá? A fonte de petróleo. Assim como... Vamos lá. Vamos buscar mais estruturas aqui que ignoram pressão. E pressurizam infinitamente. Estamos falando da ponte de petróleo. Estamos falando do... Gerador a petróleo. O incinerador de madeira. O gerador a carvão. Sim, o gerador a carvão. Qual mais? Aqui no refinar nós temos o destilador de etanol. O sintetizador de fertilizante. Todas essas estruturas são estruturas que ignoram a pressão externa e continuam soltando gás infinitamente. Aí vem o grande esclarecido de Oxygen Not Included de falar que a única maneira de fazer super pressurização no jogo é depois que tem o plástico. Porque aí você consegue fazer a saída de alta pressão. O cara manja muito do jogo. Vocês veem que o cara é realmente um expert, né? O cara é diferenciado. Eu não sei como eu me atrevo a jogar esse jogo e falar que eu sei jogar alguma coisa disso aqui. Eu não sei como. Deixa aí nos comentários como é que eu tenho essa cara de pau de falar que eu entendo alguma coisa desse jogo. Sai fora. Então vamos fazer o seguinte aqui. É que agora não vai fazer diferença nenhuma. Deixa só... Opa, alguém fez uma bagunça. Deve estar preso lá na... Ok. Tira aqui, tira aqui. Pronto. Aí você fala assim, ah, Marcelo, mas... E pressurização de líquido? Então, o... Por exemplo, o esvaziador de garrafas, ele ignora. Tá? Se eu colocar o esvaziador de garrafa dentro aqui do... Do petróleo aqui, pode ter 300 milhões de toneladas aqui dentro aqui, ó. Se eu mandar ele esvaziar qualquer garrafa aqui, ele vai esvaziar. Tá? É uma outra estrutura que trabalha com líquidos que ignora a pressão externa. Só pra vocês terem... Eu já tenho um vídeo específico a respeito disso, tá? Mas... Fazer o quê, né? Aí... Ah, começou a entrar uma água poluída aqui, hein? Bom, nós temos um filtro lá em cima que não vai permitir. Esse filtro aqui não vai permitir que essa água venha pra cá. Só que... Isso é ruim para os negócios. Ó, que preguiça de mexer com isso aqui, mano. Deixa eu já isolar isso aqui logo. Hum, começou a puxar petróleo também agora. Virou festa do caqui. Deixa eu isolar isso aqui, ó. Isola aqui. Isola aqui. E isola aqui. Virou festa do caqui. Metei um paredão já aqui. Então vai começar a me atrapalhar demais. Isso aqui é só pra eu não mexer agora com isso aqui, tá? Estamos focados em outras coisas. Ó, as calorias voltou a subir. Já dado uma caída, mas agora voltou. E aí o que é que vocês vão ver acontecer aqui? Vocês vão ver... Encher essas partes aqui de gás natural super pressurizado. Eu acho que no próximo episódio eu vou mexer com a parte dos painéis solares alimentados com... Mercúrio. É muito provável. Por que isso aqui não tá ligando? Ah, tá. Eu desconectei aqui. Mas tá certo. É pra desconectar mesmo porque aqui não tem foca. É só onde tem foca. Hum... Aqui, ó. Começou a travar aqui. Então vamos liberar mais um layer. De criação. Seria aqui, ó. Ah, você tá zoando que tá gastando... É sério? Tá gastando minha neve ali, pô? Tá gastando. Dia da mãe. Corta o cordão umbilical aqui. Estranho que no de cima ali não tá gastando. Mas acho que é por causa do mercúrio, né? Cortar aqui, ó. Pronto. Fez uma bagunça de novo. Alguém ficou preso. Ok. Você não tá se ajudando aí, mano. Aí, pronto. Isso, por enquanto, resolve o nosso problema. Ó, inclusive, pra quem não sabe... Né? Isso aqui é uma maneira bem interessante de você gerar oxigênio poluído. Tá passando blocos permeáveis ao ar dentro da água poluída. Então você faz um reservatório de água poluída. E aí você faz assim, ó. Dessa forma. E aí você vai ter sempre vazão de oxigênio poluído pra cima. Deixa eu tirar isso aqui fora. Né? E ele vai ir sendo levado embora. Porque o oxigênio poluído, ele só evapora pra cima. Tá? Você nunca vai ver ele evaporar pra baixo ou pros lados. É sempre pra cima. O movimento que ele faz. É claro que tem maneiras melhores de fazer o oxigênio poluído com a água poluída. Que seria, por exemplo, você constrói uma plataforma de foguete. Né? Tá evaporando. Ela não tá mostrando aqui, mas ela tá, né? Ela não tá inerte. É que ela só não tá mostrando. Mas ela mostra a garrafa. Ah, aqui mostrou. Só que eu tirei. E chegou no máximo aqui da pressão. Que é 1.800 gramas. Tá? Quando chega aqui, para a evaporação. Então são maneiras aí de você produzir o oxigênio poluído no jogo. E o... Caramba, o mercúrio tá indo embora, hein? Agora eu fiquei com medo. Deixa eu já descer essa bomba aqui. Pra cá. Vamos ligar ela aqui. Já conecta aqui. E já faz o capacete dela já. Porque deu ruim. Beleza. Nesse episódio, então, isolamos aí a parte da produção de petróleo. Olha, esse cara aqui tá parado porque o cano está vazio. Não tem mais água. Ué. Faltou uma ponte aqui. Desse lado aqui tá funcionando normal. Entrou um pouquinho de água poluída aqui, mas não tem problema. Em algum momento ela vai evaporar, né? Porque vai passar de... De 120 graus aqui dentro. Essa outra aqui tá ok. Tá perfeita. Tá esperando esvaziamento, ó. Tá vendo? Ela escreve sobre pressão. Por que que tá escrito sobre pressão? É sobre pressão interna. Tem 80 quilos de gás natural a 238 graus lá dentro pra ser retirado. Inclusive, eu acho que era melhor até eu trocar os blocos adiabáticos aqui por bloco de metal. Pra conduzir essa temperatura pro vapor que vai tá do lado de fora. Ou, né, duas placas de condição térmica aqui. Uma em cada quina. Que daria praticamente na mesma. E aí eu posso usar materiais que... Por exemplo, aqui ó. Eu tenho 51 tonelada de diamante, ó. Coloco uma em cada quina aqui, ó. E aqui também, ó. Só, mano... O legal do Oxygen Not Included é que pra fazer a mesma coisa... De maneira eficiente... Pra fazer a mesma coisa de maneira eficiente... Existe diversas formas. Pra você chegar no mesmo resultado de forma sempre eficiente. Coloca aqui. E aí vamos remover os cantinhos. Mas é o que eu falei, né? Se fosse pra transferir a temperatura daqui de dentro pra fora... Era melhor já ter feito com blocos de metal mesmo. Porque ele já transferia essa temperatura rapidamente. Tá. Aí esse dióxido de carbono que tá sendo armazenado aqui embaixo... Bom, ele não vai atrapalhar o funcionamento das turbinas. Isso é certeza. E quantas turbinas... Marcelo, como é que você vai fazer pra tirar esse gás errado daí que juntou aí em cima tudo? Agora que eu parei de emitir mais gases aqui dentro... Só tá a produção do próprio vapor... É... Pro próximo episódio a gente pensa em alguma coisa. É, eu só fiquei preocupado agora com a minha produção... Deixa eu remover essa aqui. Não preciso mais. De mercúrio. Eu sei que eu ainda tenho bastante mercúrio. Mas em algum momento ele vai pedir arrego, né? Lá em cima ainda tem muito. Né? Mas eu não quero escavar mais o mercúrio. Deixa eu ver o que tem na impressora. Ovo de bolha. Pecuária. Pecuária. Hum, seja atlético. Ah, mas é narcoléptico. Me dá os ovos de bolha. É... Aqui em cima... Tá vendo? Tem grandes reservas aqui em cima ainda de mercúrio. Então, não escavem. Tá? Evite escavar o mercúrio na sua base o máximo possível. Evitando de escavar o mercúrio, você vai transformar esse bloco de 608 quilos de mercúrio em 608 quilos de mercúrio líquido. Se você escavar, ele vai se transformar num bloco de 308 quilos e vai virar por consequência 304 quilos de mercúrio líquido. Então, você vai perder metade de todo o mercúrio que você tem no seu mapa escavando. Portanto, evitem ao máximo possível escavar mercúrio, tá? Assim como também é interessante você evitar de escavar o minério de urânio caso você tenha as abelhas. Porque as abelhas são muito mais eficientes. Mas é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó a Plumas Quest aí, ó. Falou. Legendas por TIAGO ANDERSON